Max Verstappen fez a pole position do grande prêmio de Abu Dhabi, a última corrida da Fórmula 1 desse ano. Foi espetacular, sensacional e, acima de tudo, surpreendente. Essa surpresa fica evidente por dois aspectos. Primeiro, essa foi a terceira pole position que o Verstappen fez em nada menos de 118 corridas. Não é um resultado costumeiro. Segundo, foi a primeira vez nesse ano que a pole ficou com um carro que não usa motor Mercedes. Nas outras 16 corridas, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas largaram em primeiro 15 vezes. A outra corrida foi no grande prêmio da Turquia, em que Lance Stroll colocou a sua Mercedes cor-de-rosa em primeiro no grid. Lembrando que a Racing Point corre com carros que são cópia carbono das Mercedes de 2019. Outro ponto intrigante é que nos treinos livres, Verstappen só foi o mais rápido à luz do dia. No primeiro, à 1 da tarde da sexta-feira, e no terceiro, às 2 da tarde desse sábado. No segundo treino, às 5 da tarde da sexta-feira, com temperatura bem mais baixa, a Mercedes fez primeiro e segundo. Verstappen foi um terceiro distante, a quase oito décimos de Bottas e a meio segundo de Hamilton. Esse foi o único treino livre no mesmo horário do Qualify, por isso não se esperava que ele fosse tão rápido com a pista mais fria. Mas foi. Não foi uma vantagem grande. Pelo contrário, apenas 25 milésimos de segundo. Vocês já se deram ao trabalho de medir isso, de ver na prática o que são 25 milésimos de segundo? Eu vou mostrar para vocês. Pega o celular e ativa o cronômetro. Bate na tecla de iniciar duas vezes seguidas e olha o resultado. Viram? É impossível parar o cronômetro em 25 milésimos de segundo. O melhor que eu consigo é um pouco mais de um décimo, 15 centésimos, significam 150 milésimos. Agora imagina 25. São seis vezes mais rápido do que isso. Pois é, a diferença do Verstappen para o Bottas foi essa, 25 milésimos de segundo. Para o Hamilton, que ficou em terceiro, foi de 86 milésimos, que ainda é muito menos do tempo que eu gasto para disparar e parar o cronômetro. Isso é a Fórmula 1 atual, de diferenças mínimas que o olho humano não consegue registrar. E mesmo assim, essa vantagem invisível dá Verstappen uma ótima chance de vencer nesse domingo. Além de ter a vantagem de largar em primeiro, ele também pode ser ajudado pela pouca tração da fila par, que larga em um lado da pista menos emborrachado. Isso pode prejudicar o Bottas, que vai largar em segundo, quem vai largar em quarto, em sexto e por aí em diante. Desde 2009, já houve 11 grandes prêmios em Abu Dhabi. Em sete, a vitória ficou com pole position. Nas outras quatro, ele não chegou ao final ou foi prejudicado por algum problema. Nesse domingo, os três primeiros vão largar com pneus médios, o que limita muito as opções de estratégia. Quem entra na primeira curva na frente tem meio caminho andado. Basta abrir mais de um segundo de vantagem nas duas primeiras voltas. Se conseguir, vai estar a salvo de um ataque na terceira volta, quando é autorizada a abertura da asa traseira. Isso é importante, já que tem duas zonas de DRS nessa pista. Aí, a única chance de quem estiver em segundo vai ser se manter fora da esteira de turbulência para economizar os pneus e tentar ficar na pista mais uma ou duas voltas depois que o líder parar para trocar pneus. Mas tem que dar tudo muito certo nessa troca, porque vai ser a única chance de tomar o primeiro lugar. O asfalto de Abu Dhabi é muito pouco abrasivo e só se prevê uma parada. Se os três primeiros mudarem para o mesmo tipo de pneus, a corrida vai ter de ser decidida na pista, que oferece poucas possibilidades de ultrapassagem. Além disso, os carros da Red Bull mostraram boa velocidade máxima nesse fim de semana. O mais provável é que o líder passe dos médios para os duros e não pare mais até o fim da corrida. Segundo a Pirelli, a melhor estratégia é fazer essa troca na 18ª volta e cobrir as 37 voltas restantes com os pneus mais resistentes. Se o líder fizer essa escolha, os perseguidores ficam diante de um dilema. Se também puserem os pneus duros, vão ter de lutar pela vitória roda a roda, ou esperar por algum problema no carro do líder. Se escolherem os macios, vão ter de fazer uma segunda parada. Esse quadro mostra a importância da pole position de Verstappen nesse sábado, mas também deixa claro a necessidade dele fazer uma largada perfeita e consolidar a liderança já nos primeiros metros. Como se vê, essa corrida está quase toda condicionada aos pneus. E foi exatamente aí que a situação da Mercedes se complicou. Já na sexta-feira, Bottas comentou que era preciso verificar porque ele e Hamilton tinham sido mais rápidos com os pneus médios do que com os macios. Pelo que se viu, o problema não foi resolvido. Com os médios, os pilotos da Mercedes ficaram bem à frente de Verstappen no Q2. Mas na hora de voltar para os macios, no Q3, foi Verstappen quem ficou na frente. Fora dessa luta entre os três principais pilotos do grid, chama a atenção a presença de Lando Norris na quarta posição. Ele também vai largar com pneus médios, e o ótimo comportamento dos carros da McLaren nessa pista pode fazer dele uma presença inesperada no pódio. Principalmente se Hamilton voltara a sentir o efeito do vírus, como aconteceu nesse Qualify. Ele revelou que sentiu os pulmões, e olha que ele só deu oito voltas no Q1, seis no Q2 e mais seis no Q3, todas com intervalos entre si. Isso sem contar que no Qualify, os pilotos dão uma volta de aquecimento, uma rápida e outra de retorno aos boxe. Nunca três voltas fortes em seguida. Na corrida, serão 55 voltas com descanso de menos de quatro segundos na troca de pneus, se é que dá para chamar a troca de pneus de descanso. Totó Wolf, o chefe da Mercedes, chegou a tocar no assunto. Ele disse que Hamilton é um piloto experiente e conhece muito bem seu corpo. E só ele pode decidir se vai correr ou não. Vamos ter de esperar, mas eu acho que dificilmente Hamilton vai abrir mão desse grande prémio. Esses são os principais pontos de atenção dessa corrida, mas não os únicos. Há também a disputa pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores entre a Racing Point e a McLaren, que estão separadas por dez pontos. A McLaren saiu na frente, com Landon Norris em quarto e Carlos Sainz em sexto no grid. Como os dois carros de cada equipe marcam pontos, essa é uma boa vantagem, já que os pilotos da Racing Point vão alinhar bem atrás. Lance Stroll vai largar em oitavo e Sérgio Pérez em décimo nono, porque ele teve de trocar o motor e perdeu posições no grid. A seu lado, em último, estará Kevin Magnussen, que vai fazer sua última corrida na Fórmula 1. Se normalmente Magnussen já assume riscos desproporcionais, imagine-se agora. Quem também vai se despedir da Fórmula 1 de olho e uma volta em 2022 é o russo Danil Kvyat. Ele vai perder sua vaga na Alfa Tauri para o japonês Yuki Tsunoda. Essa troca é uma exigência da Honda para ceder seus motores para a Red Bull. Kvyat ficou em sétimo no Qualify, três posições à frente de Pierre Gasly, o preferido da equipe. Haverá outras despedidas, mas por mudança de equipes. Sebastian Vettel, que no ano que vem vai para a Racing Point, vai dar adeus a Ferrari, largando em décimo terceiro. Uma posição apenas atrás de seu companheiro Charles Leclerc. Na verdade, Leclerc foi nono no Qualify, mas foi punido com a perda de três posições por ter batido no Pérez na primeira volta da corrida passada. Sainz também está de mudança, vai sair da McLaren para substituir Fettel na Ferrari. Sua vaga na McLaren vai ser preenchida por Daniel Ricciardo, que vai fazer sua última corrida na Renault, que no ano que vem vai contar com Fernando Alonso. Além dessas mudanças, esses pilotos têm mais uma coisa em comum. Os três vão largar atrás de seus companheiros de equipe nesse domingo. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e convido vocês para se juntarem a mim na live desse domingo, nesse meu canal do YouTube. Vai começar às nove e meia da manhã e não tem hora para terminar. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Estou esperando vocês. Até lá, um abraço grande.